Gente, está acontecendo agora aqui no Jardim Paraná, Assis São Paulo Black Friday, olha só Jacarezinho, rua Jacarezinho Esquina com a rua Cambará, a minha rua Black Friday, exclusivo aqui, em Assis De graça ainda, de graça não, é que pagamos impostos Aí pra isso, mas, a prefeitura está de parabéns Porque, só uma promoção assim, só um evento assim Black Friday, especial Isso aqui é o presente, rapaz, isso aqui é melhor do que, meu Deus Parabéns ao prefeito, José Fernandes, toda a equipe O negócio está muito lindo, rapaz Estou me sentindo na pista de corrida Casinha sendo reformada Estúdio do Ferville E é vida que segue com Black Friday, especial